Olá, estou aqui para mostrar para vocês o resultado daquela semeadura que eu fiz o vídeo aí para vocês. Tem cinco dias que eu fiz a semeadura e olha como é que estão as mudinhas. Já germinou, se eu não errei a conta, já germinaram 37 de 45 sementes. Então tem algumas que ainda estão aí germinando. Aí eu coloquei nesse vaso e sobraram algumas. Vocês estão lembrados que sobraram algumas? Então eu plantei aqui, olha. Plantei separado, plantei aqui nos copinhos. Vamos ver como é que elas vão desenvolver aqui individual. Se elas vão crescer mais, é o mesmo substrato, tá gente? Mesmo, mínimo, substrato. Para ver se elas vão desenvolver mais que essas aqui que estão juntas, né? Vamos ver se vai interferir em alguma coisa. É a questão de elas estarem juntas aqui e aqui separadinhas. Aqui já nasceram quase que todas. Tem só uma que está aqui preguiçosinha. Mas eu já dei uma olhada na semente e ela está aí enxadinha, né? Está normal, eu acho que ainda vai nascer. Então as outras, ó, todas já germinaram. Está faltando só uma aqui. Aqui, olha, eu estou com outra, com outro vaso aqui, ó. Cheio já de semente. Aqui são sementes da CP Neblina. Eu não ia germinar essas sementes. Essas sementes eu ia vender, né? No mix. Mas, infelizmente, a semente partiu e eu não colhi logo e ela pegou duas chuvas. Então, como já tinha molhado as sementes, eu não quis colocar para venda para não arriscar, né? De perder a semente, de dar errado. Então eu resolvi semear. Já coloquei aqui, é o mesmo substrato dessas. Já coloquei aqui as sementes. Já umideci. Já está úmido aí. Que nem eu mostrei no outro, né? No outro vídeo para vocês. E daqui a pouco eu só vou já cobrir essas sementes. Aqui, olha, tem outras que eu coloquei para germinar. Eu não sei ao certo quantos dias tem. Mas essas sementes eram bem pequenas. Bem pequeninas mesmo. Mas, ó, germinou super bem. Germinaram rápido. Queria pegar uma sementinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se consigo pegar. Não consegui. Perdi a semente. Mas, aqui, ó. Aqui tem uma sementinha. Ó. Ela é bem pequena, gente. Muito pequena. Mas, ó como está bonitinha. Ó como está gordinha. E esse cruzamento aqui é um cruzamento bem especial. É um cruzamento da Estrela do Sol. Que é um amarelo matizado. Com a Mangostim. Que também é uma flor matizada muito bonita, né? É, eu vou pegar aqui a Mangostim para mostrar para vocês. Aqui, gente. Essa é a Mangostim. Olha que coisa mais linda que é essa flor. Esse enxergo. Esse enxergo, olha. É bem pequeno. Eu fiz aqui para aproveitar mesmo essa ponteira. Olha ainda. Olha a grossura desse galho. Bem fininho. Aí, pesou. Não consegue ficar em pé. Por causa do peso das flores, né? Ele é bem pequeno. Muito fino para o peso das flores. Olha que coisa mais linda a flor. Então, eu colhi de uma Mangostim. Essas sementes aqui, olha. Não foi desse enxerto aí, não. Foi de outro. Mas, essa mesma flor. E eu fiz o cruzamento com uma amarela. Também matizada. Dobrada. Que é a Estrela do Sol. Mas, como as sementes saíram pequenas. Eu não coloquei no mix, né? Porque, se vai uma semente dessa aqui. A pessoa reclama. Mas, perde de ter, olha. Um ótimo cruzamento. Pode sair coisa muito boa aqui desse cruzamento, né? Então, aqui tem outras sementinhas também. Olha. Todas bonitinhas. Essa daqui, o gato. Não tinha o que fazer. Veio aqui. Deu uma bagunçada. Esse espaço aqui foi o gato que bagunçou. Né? Aqui tem outra. Essa daqui eu deixei mais espaçadinha. Essa daqui eu tava com pressa pra viajar, olha. E acabei só colocando de qualquer jeito. Olha. Como nasceu aqui. Umas tudo amontoada. Então, não deu pra eu fazer um... Pra eu colocar elas mais arrumadinhas. Essa daqui não, ó. Já deixei elas mais espaçadinhas. Essas aqui também, ó. Não tá amontoada igual essa outra. Mas, tão germinando super bem. Essas aqui também. Daqui mais uns três dias, quatro dias, já devem começar também a germinar. Essa daqui, gente, foi aquelas primeiras sementes que eu fiz o vídeo sobre germinação. Aqui, olha. O ácaro já achou elas. Essa daqui não é variegata, tá? Isso aqui é ácaro. E tem muita gente, né? Tendo problema com mudinhas com ácaro. Porque os ácaros, ele tem preferência por folha nova. Quando ele pega uma mudinha, assim, pra ele, é a coisa mais maravilhosa. Ou quando é uma brotação nova, né? Então, olha. Já tá aqui com ácaro. Mas eu já vou acabar com a festa deles, né? Vou aplicar aqui um acaricida. Essas aqui, tá começando, olha. Tá começando da o ácaro. Mas tem menos do que na outra, né? Então, olha. Como é que estão? Essas aqui já tem mês. Eu acho que elas estão por volta de 40 dias. Olha como é que elas estão bonitinhas. Essas aqui que eu coloquei pra germinar na terra preta, elas cresceram mais de que essas que eu coloquei pra germinar só na areia, né? Então, germinar só na areia não é uma boa, tá, gente? Mas eu vou continuar com elas aqui por questão de experiência, né? Eu não vou mudar, vou deixar elas continuarem aqui na areia pra ver como é que elas vão estar quando elas completarem três meses. Questão de raízes, né? Porque a gente sabe que a areia é muito bom pra enraização das plantas, das rosas do deserto. Então, olha. Aqui eu já vou entrar com tratamento. Essa folha aqui não recupera mais, eu vou cortar. Vou deixar só o cabinho dela. Onde tiver essas folhas que estão muito, olha, atacada pelo ácaro. Eu já vou estar cortando. Não adianta a gente ficar deixando essas folhas na planta. Porque só vai ficar ali sugando mais a energia da planta e guardando ovos, né? Os ovos dos ácaros. Então, a gente eliminando essas folhinhas, já elimina também a questão dos ovos, né? Aqui, olha, são aquelas estacas que eu coloquei pra enraizar. Tem o vídeo aí no canal. Coloquei pra enraizar na areia. Daqui eu já perdi três. E essas aqui, olha, parece que estão bem. Essas folhas são folha nova. Mas tem que passar aí pelo menos uns três meses. Pra poder a gente ver mesmo como é que ela está. Ali é uma mudinha também, que estava com apodrecimento. Coloquei pra criar mais raízes, né? Então, é isso, gente. Olha, queria mostrar pra vocês. Essas mudinhas aqui, ainda não coloquei adubação nelas. Vou começar a colocar adubação mais pra frente. Quando elas completarem 30 dias, né? Por enquanto, ainda não vou colocar. Mas, estou querendo fazer uma experiência. De pegar pelo menos umas três aqui, olha. Dessas que estão separadas. E fazer uma adubação e ver o que que acontece. Ver se vai prejudicar ou não elas. Então, eu vou fazer essa experiência. E mais pra frente, eu vou estar mostrando pra vocês. Vou estar mostrando pra vocês qual que foi o resultado, né? Vou começar com uma adubação bem fraquinha. Vou ver aí o adubo. Não vou falar ainda, porque pode alguém fazer, né? Que às vezes a gente diz no vídeo que é uma experiência, mas a pessoa não entende. Não sei. E acaba fazendo, né? E pode prejudicar. Então, por enquanto, é só uma experiência, tá, gente? Eu vou cobrir aqui as minhas sementes. Deixa eu ver se eu consigo aqui segurar o celular. E mais a peneira. Eu já mostrei pra vocês, né? Que eu gosto dessa peneira. Nessa daqui, eu vou colocar areia por cima. Porque, como choveu, o meu substrato pegou chuva, tá muito molhado e tá ruim de peneirar. Então, eu não quero... Então, eu não vou usar, porque fica ruim pra peneirar. E eu gosto de colocar, assim, um substrato peneirado em cima das sementes, né? Pra ficar levezinho, pra não ficar aquilo muito compacto, né? Então, é isso, gente. Aqui eu vou colocar só pra cobrir mesmo. Isso aqui é areia grossa. É areia de rio, tá? Vou colocar aqui só pra cobrir. E vou fazer a rega e esperar, né? Quem quiser ver o vídeo sobre o plantio das sementes, tem aí dois vídeos agora, recente, né? Que eu fiz. Aí você vai lá e assiste o vídeo completo sobre a semeadura, tá bom? Aqui, ó, já cobriu. É só mesmo pra cobrir. Depois que eu regar, se alguma ficar aparecendo, aí eu vou, coloco mais um pouquinho de areia, tá bom? Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.